Que linda da mamãe, de latinho azul Cadê o paninho? Tem que botar o paninho Pega aí, pega essa toalha, uma toalha vermelha que tem aí Eu coloquei pra frente do chão Aqui tem a toalha dela aqui Dá uma olhada Tem um paninho sequinho para ser remélixer Remélixer, remélixer É remélixer E ele ficou diferente Que linda Que linda Ai Que linda Ai meu Deus Que coisa mais esquisita Que coisa mais esquisita Ela se esfrega muito na comida Ela se esfrega muito na comida Ela olha a comida Que isso aqui Chegou uma fila Qual é a minha fila? Vai cair o outro lado Parece louca Fiquei bem e pensei que está ficando doida essa porra Karen, Karen, para a frente Karen, pô Vem comer, não vai parar de correr não, Karen Vem 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 Mas é que tem as pernas a casas E aí Alara Ô, Mirirs B, come Que que é ela, né? Eu quero tomar ela comendo Não vai, eu não tenho Não vai nada Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê ela? Cadê? Cadê ela? 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 Ela parece ser empolhamental. Muito louca, meu. Aí, depois que faz... Eu vou dar uma porrada aqui, cara. Só tá mandando meu celular pra tu ver se o assunto não leva um tapão. Só que o mesmo, ó, pra tu enxerga. Ó, tu enxerga? Tu vai enxergar a vez, Guinho. Vai, cara. Mas tá com a gente enxergar a vez. Não, 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 não.